Ah né Boa ideia mano Se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada Não né não Abusada Mente Abusada Mente Mas só que a profissão das mina é Abusadamente ela vai bater Ela vai sentando Ela vem quicando Ela vem tremendo Ela vem batendo Ela vem quigando Ela vem tremendo Abusada